Deus nos ensina que existe um véu que separava, mas esse véu já não separa mais Então nós somos livres para adorar o nosso Senhor Aleluia Senhor Jesus Jesus em Tua presença reunimos-nos aqui Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti Hoje em dia a Tua morte trouxe vida a todos nós Que nos dê um completo acesso ao coração do Padre Amaz Jesus em Tua presença reunimos-nos aqui Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti Hoje em dia a Tua morte trouxe vida a todos nós Hoje em dia a Tua morte trouxe vida a todos nós Hei, Tua morte trouxe vida a todos nós E a Tua morte trouxe vida a todos nós Que na Tua morte trouxe vida a todos nós Votas as mãos apostou E a fé em Teu nome Cante o Teu Que te dá O louvor, a Patrícia Estamos nós aqui Seu Deus seja meu, Deus seja meu Seu Deus seja meu Seu Deus seja meu Conectando o Senhor com sua frase Que vivemos no seu ser A gente se mantém A gente se mantém Com a morte A gente se mantém 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 Amor é tão sozada, é o que estou parada, pra não ser lá. Amor é isso, a luz do cara, a facada, a cor brilha, em cada dia que eu vou levar. Amor é isso, a luz do cara, a cor brilha, em cada dia que eu vou levar. Amor é isso, a luz do cara, a cor brilha, em cada dia que eu vou levar. Amor é isso, a luz do cara, a cor brilha, em cada dia que eu vou levar. Amor é isso, a luz do cara, a cor brilha, em cada dia que eu vou levar. Amor é isso, a luz do cara, a cor brilha, em cada dia que eu vou levar.